Existiam diversos galões plásticos que levavam esses combustíveis para outras localidades onde se tocava essa gasolina e vendiam para as pessoas, proprietários de veículos que os procuravam para comprar essa gasolina bem mais barata. Luiz Carlos Geraldo, Pedrinho Gilmarto, Paulo Matias da Rocha e Clênio Augusto foram presos em flagrante pela Polícia Civil quando furtavam combustível em caminhões tanque que fazem um abastecimento no setor de inflamáveis do CIA. A polícia chegou ao grupo depois de uma investigação de comércio irregular de combustível na região. Semanalmente se dirigiam até os setores de inflamáveis e eles subtraíam o combustível dos caminhões tanque que realizam a distribuição de combustíveis ali naquela região. O combustível, nós todos sabemos, é um produto caro e somando-se a prática reiterada, quase que semanal desse tipo de crime, no final do mês o prejuízo pode sair bem alto. Com o grupo, a polícia apreendeu aproximadamente 200 litros de gasolina, 74 galões para reserva, R$ 2.320 em dinheiro, além de dois carros utilizados para praticar o crime. É possível que os caminhoneiros, os motoristas de caminhões facilitem o furto desses combustíveis das empresas transportadoras, dos caminhões tanque. Três dos presos têm passagem pela polícia, mas apenas Pedrinho Gilmarto responde a processo pelo mesmo crime. Segundo o delegado, a investigação vai continuar. Queremos verificar o envolvimento de motoristas que realizam o transporte dos combustíveis e também de receptadores e pessoas que venham a adquirir esses combustíveis. Lembrando que quem compra combustível de procedência ilícita também pode ser preso. Legenda por Sônia Ruberti